A Paz do Senhor Jesus Somos da igreja Cristã Maranata Vamos dar início a mais um culto de oração das senhoras Agora vamos fechar os nossos olhos para dar início ao clamor Clamamos Senhor pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Meu Deus, quando coloco diante do Teu altar as nossas vidas Suplico de Ti a Tua bênção Suplico a Ti Senhor que as Tuas mãos de poder possam estar estendidas sobre nós Nos abençoando, perdoando todas as nossas falhas Suplico esta bênção em nome do Senhor Jesus Vamos cantar um hino de clamor O sangue de Jesus tem poder Poder que a mim pode valer Se comunhão não posso eu sentir Senhor Derrama do Teu sangue remidor Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Em Tua presença estou Senhor Em Tua presença estou Senhor De Ti necessito muito amor Pelo poder que há Pelo poder que há Em Teu sangue remidor Em Teu sangue remidor Ó vem purificar-me Meu Senhor Então Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Música Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim Ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Vamos dar início a nossas intercessões Uma das irmãs vai interceder pela nossa pátria Senhor, nós oramos a Ti E diante do Teu altar nos representamos a nossa pátria Que o conselho do nosso Deus seja estabelecido sobre esta nação Nos livrando, meu Deus, de toda a perseguição Ao Evangelho Que possamos sempre, meu Deus, ter a liberdade De cultuarmos o Teu nome, Senhor Abençoa os governantes, meu Deus Dê uma bênção Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Amém Uma das irmãs vai interceder pelas famílias Senhor, nessa hora nós colocamos diante do Teu altar Abençoa os nossos familiares Pedindo uma bênção, ó Deus Senhor, para nossas famílias, ó Pai Senhor, por aqueles lares, Senhor, divididos Que o Senhor venha a completar, meu Deus E aqueles lares, meu Deus, completos Eu posso estar preservando na Tua presença Senhor, também que possa alcançar os nossos familiares, meu Deus Que ainda não tenham a experiência contigo Que através de nossas vidas possam ter grandes testemunhos, Senhor Abençoa, livrando nossos lares de todo o mal De todo o perigo, ó Deus Assim nós oramos em nome de Jesus Amém Mais uma irmã vai orar pelos enfermos Senhor, nós intercedemos a Ti Quando apresentamos diante de Ti, Senhor, os enfermos Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa sair de encontro Com as necessidades dos Teus filhos, dos Teus servos Ó Deus, abrindo portas Aqueles que estão em busca, Senhor, de vaga em hospitais Aqueles que estão precisando de medicamentos Senhor, o Senhor possa abrir as portas Suprir a necessidade de cada um deles Ó Deus, que momento algum eles venham se sentir só Que o Senhor possa ser a companhia deles Ó Deus, envia os Teus anjos Pra que nada, Senhor, venha sair da Tua vontade Nada vai sair do Teu controle Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa Eles possam se sentir, ó Deus, cada vez mais Perto do Senhor, sentir a Tua presença Nós intercedemos assim em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor Mais uma intercessão pela vida profissional dos irmãos Senhor, nós intercedemos Quando colocamos diante de Ti, Senhor A vida profissional dos Teus servos, Senhor Suplicamos ao Senhor Para que o Senhor possa estar abençoando Cada um dos Teus filhos, Senhor Senhor, meu Deus, que os Teus servos Nos locais de trabalho Possam dar um bom testemunho, Senhor Que através da vida deles, Senhor Aqueles Teus colegas de trabalho Possam sentir a presença também de estar na Tua casa Abençoa os Teus servos que vão prestar concurso, Senhor Guarda eles, abençoa Repreenda, Senhor meu Deus O desemprego no meio do Teu povo, Senhor meu Deus Se há alguém desempregado Que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego, Senhor Nós intercedemos assim em nome do Senhor Jesus Amém Mais uma serva vai interceder Pelas gestantes Pelos bebês As crianças Os intermediários Adolescentes e jovens Senhor, nós voltamos a interceder a Ti Através do sangue de Jesus Pai, quando pedimos Oh Deus Pela Tua misericórdia Na vida das Tuas servas Que se encontram grávidas, Senhor Pai, nós Te pedimos Oh Deus Que o Senhor esteja abençoando as mesmas Nesse período de gestação A cada cordeirinho que está sendo gerado, Senhor Que o Senhor esteja ungindo com a perfeição, Senhor Abençoa os médicos Enfermeiros Que estarão cuidando das Tuas servas, Senhor Dê amor Dê zelo, Senhor Para que no momento do parto, oh Deus Ela possa se sentir segura Protegida Amada, Senhor Pai, nós Te pedimos Para que cada bebê, oh Deus Esteja, oh Deus Cheio da Tua graça Para vir a este mundo com alegria Trazendo alegria A cada família, Senhor Pai, nós Te pedimos também Abençoa, oh Deus Os bebês de colo Pai, nós Te pedimos, oh Deus Abençoa Repreenda as enfermidades, Senhor Oh Pai, nós Te pedimos Repreenda a queda Senhor, tudo aquilo que venha, oh Deus Tirá-los, oh Deus Da direção, oh Pai Da perfeição em Ti, Senhor Pai, dê todo tipo de solução Oh Deus Os medicamentos As rejeções As vacinas, Senhor Que não venha trazer, oh Deus Problemas, oh Pai Nós Te pedimos Por misericórdia, Senhor Abençoa as nossas crianças, Senhor Abençoa os nossos intermediários Os adolescentes, Senhor Derrama a Tua graça Repreenda os maus ensinos As más companhias, Senhor Abençoa os professores Os educadores, oh Deus Os médicos estarão tratando Dos mesmos, Senhor Nós Te pedimos Por misericórdia Abençoa os nossos jovens, oh Deus Esse período tão difícil Abra as portas Dê solução Dê eles, oh Deus Condição de estar na Tua presença Dê experiência com o Teu Santo Espírito, Senhor Batiza, oh Deus A cada um, oh Deus Para que eles possam Temor Para que eles possam Ter, oh Deus Testemunho, Senhor E que eles possam Receber de Ti, oh Deus A verdadeira vitória, Senhor Pai, visita, oh Deus Na calada da noite Oh Deus Que eles possam Ter experiência Com os dons espirituais Para que eles possam A cada dia, Senhor Sentir, oh Deus A fé A força que vem de Ti A verdadeira solução Para todo tipo de problema, Senhor Aqueles que estão Se preparando Para o casamento, oh Deus Mostra, oh Deus Aquilo que Tu queres Para a Tua vontade, Senhor Para a glorificação Do Teu nome Para que eles possam ser, oh Deus Servo valente Para construir uma família Diante de Ti, oh Deus Uma família valorosa, oh Pai É o clamor que nós fazemos E pedimos a unção Do Teu Espírito Para cada classe, Senhor É o clamor que nós fazemos Em nome de Jesus Amém Vamos agora passar Aqueles dois minutos De oração silenciosa Onde colocamos Diante do altar do Senhor Todas as nossas petições Amém 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 Amém. 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 Vamos entoar mais um louvor já nos preparando para a palavra. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse 1, no versículo 3. A palavra de Deus fala bem assim nesse versículo. Bem-aventurados aqueles que lêem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra fala dos dias, dos dias em que a igreja fiel está vivendo. Essa palavra, como o anjo do Senhor notificou ali a João, teu servo, o Espírito Santo tem nos notificado a cada dia, nos preparando para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja fiel. O Espírito Santo tem preparado as nossas vidas a cada dia, a cada ensino, a cada palavra, o Senhor tem falado conosco. Amém, irmãos. Vamos encerrar. Senhor, diante, Senhor do Teu altar, eu apresento este período que passamos aqui na Tua presença. Senhor, que só posso estar aceitando no trono da Tua graça, posso estar nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Você que assistiu o culto nesta noite, à frente da Tua tela tem um QR Code, um 0800, você pode ligar, terá um pastor à sua disposição. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.